Roberto Portaessa Pois lugar de dragão Pé na caverna Você trocou uma princesa, uma princesinha pelo dragão Me desculpe meu amigo, mas você merece um biliscão Deixou a princesa esperando, toda bonita e cheia de vida Vai ver que isso é coisa feita, você está precisando de um oculista, Roberto Roberto Portaessa Roberto Portaessa Pois lugar de dragão Pé na caverna Pois você é meu amigo e como está, assim não pode ficar Vou levar você numa rezadeira que é pra sua cabeça endireitar Se você passar novamente por aqui com esse dragão Eu vou telefonar pra São Jorge, para eles matar essa assombração Roberto Roberto Portaessa Roberto Portaessa Pois lugar de dragão Pé na caverna Pé na caverna Pé na caverna Pé na caverna